A obra já não tem nem mais placa falando quando começou e a previsão de entrega. As paredes erguidas no meio do matagal eram para ser um semei que poderia atender centenas de crianças da região noroeste de Goiânia. A construção começou em 2014 e não demorou muito para ser paralisada. Era tudo para ser sala de aula. Como vocês veem ali, seria muito grande esse semei aqui do Jardim Curitiba. Mas olha só, virou só mato mesmo, tudo abandonado, inclusive as paredes já estão até caindo. Exatamente porque já tem tanto tempo que a obra está parada que o que foi feito também já foi perdido. Então, olha só, os tijolos de concreto já caídos no chão. E o que era para ser um ambiente para poder receber mais de 200 crianças, agora vira esse mausoléu abandonado. E também um lugar para o pessoal vir, usar droga, fazer coisa errada. Tudo poderia ser muito melhor aproveitado se a obra fosse concluída. A obra está aqui parada e muitas crianças estão sem semei. Essa obra teve início por volta de 2014 e desde então nunca teve a finalização, que é o que a população mais quer. E por esse motivo está o grande caos que é a falta da vaga no semei. São mães trabalhadoras e que na grande maioria são mães solteiras, que têm uma média de dois, três filhos sozinhas. E aí precisam dar vaga no semei para colocarem as crianças para trabalhar, para garantir o sustento familiar. Em Goiânia, as obras de outros 12 semeis também estão paradas, do mesmo jeito dessa daqui. Enquanto isso, faltam cerca de 8.600 vagas para crianças. A capital tem hoje 143 semeis. A oferta de vagas é muito, mas muito menor que a necessidade da população. E a lista de espera, claro, é enorme. As mães que nos procuram, em torno de 25% que a região noroeste representa em Goiânia, elas não estão conseguindo a vaga, não acessam o portal, não conseguem acessar o portal. E quando acessam o portal, vão para a fila de espera. E a fila de espera nunca acaba, essa fila de espera. Só no Jardim Curitiba, cerca de 400 mães ainda não conseguiram vaga para os filhos. Se a obra tivesse sido terminada, esse semei sozinho já atenderia mais da metade dessas crianças. A solução é construir semei. Está aqui a prova, o prefeito tem que construir semei. O prefeito tem que honrar o seu compromisso de campanha e construir semei. Porque quem está sofrendo é a criança, é a mãe de família e isso é um caos na nossa cidade.